O vídeo de número 224 do canal vai ter como tema a beleza mórbida do Pantáculo Místico, banda lá do Ceará que acabou de soltar o segundo ful pela Blasphemy Productions. Além da tradicional resenha do vídeo, eu vou ter a opinião do Tricolino, vou falar um pouquinho do que vem por aí e muito mais. Eu sou o João Mercês Júnior na área, segue a vinheta e o papo continua! Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Mercês Júnior na área, acompanhado do meu amigo Tricolino que vai falar no final do vídeo. Esse é o vídeo de número 224 do canal. Para quem acompanha os vídeos direitinho, já se ligou, não teve vídeo na sexta, foi por motivos de trabalho, então eu precisei entrar mais cedo no trabalho e por isso acabei não conseguindo gravar. Mas é como eu já falei para vocês de outras vezes, eu não vou atrapalhar o cronograma do canal, o cronograma não vai ser interrompido, então agora teremos três vídeos. E vamos começar do vídeo atrasado, né? Eu vou começar falando desse belíssimo lançamento aqui, ó, Pantáculo Místico. Que é um CD alto intitulado, que foi o lançamento da Pláxima Productions. Isso é um lado do Nordeste que vem fazendo muito bonito aí, em prol da música extrema. E algumas coisas devem ser ditas sobre o Pantáculo Místico. Que para mim, ao lado do Umbral dos Mártires, por exemplo, é um dos grandes nomes da música sotuna do Nordeste. Então, eu já falei aqui no Láximo Místico, em especial do Ceará, que assim como o Umbral dos Mártires, o Pantáculo Místico é do Ceará também, e é o estado que eu falei do Netuno Duhu também. Então, forma uma espécie de viade da música sotuna e extrema. E é muito legal você ver que, longe dos grandes centros, né? Então, fora de São Paulo, fora do Rio, fora de Minas e fora do Sul, você vê que tem gente muito boa fazendo música legal, fazendo uma música diferenciada, uma música de qualidade. E é uma música que, como é que eu posso falar do Pantáculo Místico para vocês? Só para começo de conversa, é uma banda que ano que vem vai completar 25 anos de história. Então, eles já tiveram demos, já lançaram EP, já lançaram o primeiro full. Mas eu acho que o grande pulo do gato da carreira deles é mesmo esse álbum aqui, ó. Pantáculo Místico, que é um disco que leva o nome da banda. E antes de eu falar mais um pouquinho, eu acho que vale muito a pena mostrar o trabalho para vocês. o lançamento da Blossom Productions, que eu já falei. Olha a qualidade. Um jipeque de dois palhéis, invenizado. Capa contra capa muito bonita também, acho que é uma das capas mais bonitas desse ano. Tem um encarte. Não sei se vai dar para ver, mas segue toda uma linha ritualística. Aí tem a fotona da banda, que tem que ter também, né? Um encarte bem detalhado, com todas as informações. Uma coisa que, uma tecla que eu sempre bato aqui. É um lance que agrada, enchendo a galera, que nem eu ainda, que compra material físico. Então os caras fizeram a Blossom Productions junto com a banda. Fizeram um campo bem caprichado, que vai agradar até os mais exigentes nesse tipo de coisa. Porque eu sou um deles, sabe? Eu também sou um que eu gosto muito do material físico, eu gosto de falar. E se tiver alguma coisa que não bateram, eu vou falar também. Mas aqui, nesse caso, foi tudo perfeito. Aí você vai falar para mim, João, mas é só o encarte que é bonito. E o disco rodando, como é que é? Então, para quem não conhece o Som dos Caras, é uma música soturna na melhor das essências. Ela tem como base o Black Doom dos anos 90. Só que, com o passar dos anos, os caras foram agregando novos elementos. Então, você percebe uma veia bem sinfônica no Som dos Caras. Partes melódicas, outras mais téticas que fazem esse álbum aqui. Uma viagem imperdível para quem gosta de música soturna, de música extrema. Então, vira um pratão cheio assim. E é mais um tesouro do Underground, vamos colocar dessa forma assim. Você que gosta, você que nos anos 90 gostou muito dos primeiros trancos do Fair Death Lost, você que gostou muito do My Dying Bride, por exemplo, Celestial Season, Eternal Solitude, que saiu CD também. Você que acompanhou essa vertente musical, tem muito para gostar dessa banda aqui. Eu acho que ficou legal para caramba o tempo de contar com isso. E falando um pouquinho das faixas, a inserção de exaltações, que era uma espécie de intro na mente, que tem uma voz feminina narrada, as outras faixas, elas chamam muito a atenção pela variedade, que você mostra uma banda pronta, e é uma excelente qualidade de gravação, você percebe aqui. Então, os caras fizeram a inserção de casa direitinho, o som está bem captado, então não tem nada aqui para encher linguiça, os caras prestaram muita atenção nos detalhes. E depois de exaltações, a primeira faixa de verdade do disco, vamos colocar dessa forma, é Mandrágora, que ela une momentos que vão do Black ao Doom, e ela é conduzida por um clima mais soturno, mais hipnótico, é aquele lance para te captar mesmo, ficou bem interessante. A faixa título já é mais tétrica, e ela vai ganhando novos elementos, vai ganhando momentos de pura beleza, são belas sinfonias, e elas são em volta de uns climas mais macabros, mais mórbidos e tétricos, ficou bem legal esse casamento, do belo e do tétrico, uma linha especial para quem gosta dos anos 90, vai gostar muito desse mix de som que o Fantáculo Risco faz, Axioma já é um outro momento bem interessante, porque ela se inicia de uma forma bem angelical mesmo, e depois ela vai ganhando mais peso, vai ganhando brutalidade, sem abrir mão da beleza, que era do início da faixa. E parte disso, são graças aos vocais femininos da Juliana Wayne, que ela faz a intro de exaltações, e ela brinda mais um pouco da sua voz, uma linha mais narrativa, contrastando com os vocais mais culturais, ficaram muito bons aqui nessa canção, e aqui é mais um tributo também aos anos 90, quem prestigiou o mix gótico e Black Doom nos anos 90, tem tudo para gostar desse som também. Ignis Luciferi, que é a faixa que encerra esse disco, ela é mais voltada ao Black Doom também, ela é um pouco mais primitiva, quando eu colocar dessa forma, e ela imprime um ritmo bem mais brutal que as outras faixas, só que depois ela vai ganhando contornos mais melódicos, e o que chama a atenção nessa faixa, é o belíssimo trabalho de guitarra que tem esse som, mostrando que o Pantáculo Místico é uma banda, que ela evoluiu desde os seus primeiros dias, lá nos anos 90, mas ela não abriu mão das raízes de estilo, e isso ficou muito bom, foi o casamento mais perfeito desse disco, que vale a pena mostrar, dá a visão, um dos melhores discos de 2022, vale muito a pena conhecer, você que gosta dessa metente musical, você que acha que depois dos anos 90, as bandas de Black, Gotty, Boom, perderam a mão, não existe mais nada de interessante nesse formato, vai atrás desse disco do Pantáculo Místico, você vai curtir demais, e antes de eu pedir a opinião do Pintolini, falar um pouquinho de futebol, e o que vem por aí, cêndam os frias da galera que tá no corre, e eu chão, de volta aqui, já com o Tricolina Fossos, e gostou muito do som do Pantáculo Místico, falou que vale a pena conhecer, e o mix de estilo deles, ficou muito bem feito, falando um pouquinho de campeonato brasileiro, falando um pouquinho de futebol, parabéns ao Palmeiras, para mim o Palmeiras meteu as mãos na taça, ganhando o Havaí, que para mim carimbou o passaporte para a segunda divisão, parte disso por causa do Internacional, que acho que tinha que ter ganhado no Curitiba, para dar um pouquinho mais de emoção, nessa reta final de campeonato, acho que o Internacional vacilou, mesmo empatando fora, acho que perdeu uma grande oportunidade, de manter a diferença para o Palmeiras, agora a diferença está 10 pontos, eu acho que ficou muito difícil para o Internacional, eu acho que na próxima rodada, o Palmeiras tem tudo para ser campeão brasileiro, pegar mais essa taça aí, e carimar um trabalho bonito para caramba, que vem sendo feito com o Abel Ferreira, eu não estou puxando o saco não, porque se o Palmeiras vacilasse, ele ia falar da mesma forma, e não vamos perder o vídeo da semana, o próximo vídeo, e essa semana teremos 3 vídeos, que eu vou falar dessa bandaça aqui, um nada, que eu sou um título muito legal, para quem não conhece, é a nova banda do Felipe Elegion, que fez parte do Marcos, entre outras bandas legais do Sinal de Calhão, como falar um pouquinho desse CD, e muito mais. E é isso meus amigos, boa semana, boa segunda, cuidem-se, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho